Leandro Bárcia se destacou no Nacional, onde surgiu nas categorias de base e está tendo a sua primeira experiência fora do Uruguai. No Goiás, o atacante chegou com o aval do técnico Maurício Barbieri. Ele ficou surpreso com toda a estrutura, a organização do Goiás, que também para ele causou uma boa primeira impressão do que eu disse. A princípio, ele vem para ficar um ano no clube, mas que as expectativas são as melhores possíveis de poder continuar aqui com a gente. E depois, o Irvindo passou para os nossos objetivos do equipe. E vai ser opção para todas as posições do ataque. Ele joga primordialmente pelo lado, pela direita, mas que o ano passado também jogou de atacante centralizado. Ele falou também que um sempre quer jogar, né? Então, se o professor decidir que ele vai jogar centralizado, ele joga. Se ele precisar jogar pelos lados, ele joga também, porque ele quer ajudar. Mas Leandro Bárcia está fora da primeira rodada. E não é só ele, não. Tem alguns atletas que, devido à burocracia, primeiramente, de regularização dos atletas no território nacional, atletas estrangeiros, nem o Bárcia, nem o Loyola estarão aptos a jogar na primeira rodada do campeonato. Outros atletas também não foram inscritos a tempo, devido à burocracia, negociações. O Marcinho é um caso desse. Outros dois também, pelo mesmo motivo, não direitos econômicos, mas papelada de documentação envolvendo os clubes. É o Kevin e o Renatinho. Mesmo assim, Bárcia quer se adaptar logo ao clima de Goiânia. Claro que se acostumar ao clima e ao país é desafiador, mas os maiores desafios para ele vão ser os que o grupo se dispuser a fazer. Bem-vindo! Muito obrigado! Obrigado! Internet, pronto! Não dá para falar nada, né? Dá, César? É, pelos lances da internet, é um homem de área, só que é aquele homem de área que não fica esperando a bola. Mais móvel? Mais móvel. Chegou rapidinho ali para fazer o gol, vai disputar a posição com o Brandão. Certo. Com o Júnior Brandão e com o Brenner. E ali embaixo eu coloquei que o Bárcia, o Kevin, o Marcinho e o Renatinho não pegam o Goiânia. Tem nessa lista aí também o Loyola, tá? O Loyola também não pega não. O pessoal vai acrescentar lá enquanto a gente comenta aqui. Mas é isso, eles não têm a regularização. Os estrangeiros, por causa do visto de trabalho, e os outros é porque é contrato de empréstimo, é documentação mais complicada e tal, por isso eles não atuarão domingo contra o Galo, viu André? É, e a gente torce para que dê certo, né, o Bárcia aí, igual o César falou, né, tem um ou outro lance na internet. O currículo dele não chama muita atenção, sempre jogou no Nacional, não era um titular absoluto. Metade das partidas dele em 2018 foi como titular, outra metade como reserva. Não tem um currículo assim que chama a atenção. Mas eu acredito que o Goiás, que é a comissão técnica, deve ter observado os jogos desse atleta e deve ter visto qualidades que se encaixam no sistema de jogo do técnico Maurício Barbieri. E vai muito em cima disso, de analisar números e atuações, porque o Goiás não vai buscar o bom do Boca, o bom do Nacional, o bom do River Plate. Vai buscar gente menos conhecida na América do Sul. O Nacional pode buscar. Que nem o Nico Lopes era o bom lá do Nacional. Quando jogou com o Barcia, tem a cena dos dois juntos. Onde é que está o Nico Lopes? Está no Internacional. O Goiás não vai disputar com esses times. Não, mas assim, eu digo que no Uruguai, talvez, embora a economia uruguaia seja terra zoa, porque o país é bem pequeno, mas assim, o futebol, o Nacional e o Penharol, são clubes que têm muita tradição, mas andam numa penúria danada. Mas assim, eu vi o Nacional jogar algumas vezes nos últimos dois anos e eu não me lembro desse rapaz. Então, assim, a gente vai ter que aguardar, como disse o André. O Botafogo recentemente contratou um aí que jogou contra ele pelo Nacional e o rapaz não conseguiu jogar, né? Já está sendo passado para a LDU. O Aguirre, não. Acho que é Aguirre o nome dele. Mas isso tudo depende de muita coisa, Pásqueda. Inclusive da adaptação do estrangeiro ao país. A gente fala isso e acho que o torcedor às vezes acha que a gente está brincando, mas não é não, é diferente. Eu já viajei inúmeras vezes pela América do Sul e assim, a gente que ia para ficar uma semana já estranhava, agora o cara que muda para cá é complicado. Se não tiver tempo para ele se adaptar, fica difícil, né? Mas acho que de início vai ficar no banco, né? Porque aparentemente o ataque do Goiás, assim, na cabeça do ABR, pelo menos por enquanto, é Michael e Brenner. Pois é, mas contra o Capital, que foi 2x2 no jogo treino, jogou o Marcinho, já não vai jogar contra o Goiânia. Michael e Brenner estão confirmados. Outro que jogou naquele dia, o Renatinho, já não vai jogar. Então ele já vai ter que refazer o time para o jogo contra o Goiânia. Porque naquele dia, o Kevin foi reserva, o Loyola e o Barsinho não jogaram. O Kevin foi reserva, o Renatinho e o Marcinho jogaram. Então o que ele vai fazer? Ele coloca mais um volante, o Gilberto, adianta o Geovane junto com o Marloni, é uma possibilidade. No ataque, o Brandão jogando junto com o Brenner, é outra possibilidade também, né? Recorre o Brenner um pouquinho, pode ser. Vamos ver o que vai fazer. Você tem gostado das contratações do Goiás, César? Sim, de nomes, sim. Agora é um tempo muito curto para um time reformulado. Foram aí quantos dias de preparação? Começou dia 2 apenas. Dia 2, foram menos de 20 dias de preparação para um time que não manteve uma base e nem tinha também muito como manter uma base, porque muitos jogadores ali deveriam sair mesmo do elenco. Então, agora, contrata-se um novo time, tem que dar um tempinho até que esse time comece a deslanchar dentro da competição. E isso aí não é só com o Goiás, não. O Vila também mudou muito, o Atlético mudou muito. Então esses times vão sentir um pouco nesse início de campeonato. Porque mudaram, inclusive, os seus treinadores. muda-se o perfil dos treinadores dos três favoritos para ganhar o futebol goiano. Eles deixam de ter técnicos rodados para ter os novos treinadores, treinadores emergentes dentro do futebol. Isso pode vir aí, então, com uma nova filosofia do jogo. Mas o do Atlético já estava aí nos últimos jogos do campeonato. No caso, o Goiás não vai ter muito problema, porque o Goiânia também é um time que sai do zero. Exatamente, muito mudado. E um concorrente do Goiás aposta também em outro jogador que estava no Nacional do Uruguai. O Fortaleza contratou o meio-campista Santiago Romero, de 28 anos, que jogou 44 partidas pelo Nacional no ano passado.